Fala seus papaficha! E aí galerinha, suavones na nave, mano, seguinte, olha essa conta aqui, mano, porcentagem braba, olha a sequência de vitória, 311 vitórias consecutivas, mano, e olha a porcentagem, 96.5, beleza? Essa continha não é minha? Mano, vamos estragar essa porcentagem e vamos quebrar essa sequência aqui, vamos jogar, mano, calma, vamos começar de boa, vamos em Xangai, tá vendo que o cara tem só 5 milhões, aliás, essa continha aqui é do Reinaldo, ele é membro aqui do canal, mano, um salve pra você Reinaldo, muito obrigado por deixar eu estragar tua conta aqui, bora lá galera, mano, seja muito bem-vindo, se você for novo aqui no canal, deixa o like zones, certo? E é isso, mano, ó, já vamos esquematizar o esquema aqui, ó, calma, deixa eu arrumar aqui, mano, tô aqui para mirar, roda de mira, é isso, boa, galera, se você quiser comprar ficha, nota ou poupés, mano, o link vai tá aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Beleza? Só clicar e me chamar, ó, vamos jogar com um taco, lâmina de cristal, toma, beleza, caiu uma, sussi, caiu uma bolinha aqui, sua avones, Reinaldo, torça para que eu não quebre tá sequência agora e não estrague tua porcentagem, ixi, ferou, já vi que deu break-break, calma, bico, não criamos cânico, ó, vamos jogar aqui, ó, calma, mano, vou jogar bem na manhãzinha, tá ligado? Esse pano eu quero pegar a bolinha vermelha, pelo menos a vermelha, entendeu? Pelo menos a vermelha, mano, ó, a intenção é pegar marrom, pá, pá, passou, passou, certo, só que eu acho que eu vou pegar essa daqui, cara, porque senão vai dar, mano, o bagulho vai ser louco, vai dar break-break, tá ligado? Ó, pano, jogamos aqui, sussi, beleza, agora a gente vai catar marronzinha, pá, tá ligado? Mano, mas have um problem, ó, eu acho que eu vou catar essa daqui primeiro, tá ligado? Se eu catar essa daqui, vai dar pra encatar a verde e depois a outra bolinha lá, mano, senão eu tô lascada, mas ao mesmo tempo, tá ligado? Se eu jogar aqui, ó, seria mais melhor, entendeu, mano? Vamos jogar aqui bem na manhã, ó, hum, bem, tá ligado? Peidinho de véio, hum, beleza, sussi, calma, bico, mano, eu tô nervoso, cara, Calma, beleza, agora se eu jogar aqui, beleza, eu vou catar outra, pá e pum, vamos jogar aqui então, sussi, se essa bolinha não cair é mentira, beleza, ó, pano, certo, eu catar uma bolinha roxinha, roxinha não, bico marrom, bico marrom, bico, ó, jogamos aqui, mano, deixa eu ver, essa bolinha vai ali, ó, eu vou ter que fazer essa bolinha aí e voltar, ó, vai, não, não, não bate, não bate, Tá bom, para, bico, você tá nervoso, amigo, ó, calma, mano, calma que aqui vai dar liga, ó, por esse efeito aqui, que senão vai ficar atrás da bolinha azul, aí lascou tudo, se ficasse atrás da bolinha azul, mano, tava, mano, ia ficar retrospectivo, aqui, ó, ferrou, mano, ferrou, se eu jogar lá, vai abrir, eu vou jogar aqui, ó, eu acho que dá, hein, eu acho que dá, vamos ver, opa, Deixa eu jogar aqui, ó, mano, bem na manhãzinha, ó, ó, nossa, bico, você é muito sortudo, velho, cara, você é muito bom, beleza, ixi, abrimos aqui a mesa de homes, certo, ele tá com a continha nova, galera, tem 500 milhões de fichas, de fichas, ó, de contas, então, abriu mais uma continha aqui, não sei por qual finalidade, né, mano, mas tá de boa, subiu o nível, ó, mais uma sequência de vitória aqui para você, deixa eu ver, mano, agora, 312 de sequência, caraca, olha isso, nossa, bico, nossa, bico, mas calma aí, você tá falando, ó, agora quem começa é o cara, então, vamos fazer o seguinte, pelo menos não vamos perder tantas fichas dele, vamos jogar na mesinha abaixo aqui, se a gente perder, a gente tá no lucro, tá ligado, nossa, bico, então você tá falando que esse cara é hack, não, galera, calma, esse cara não é hack, não, ele me contratou para colocar a vitória na conta dele, beleza, para subir justamente a porcentagem, né, que é o nome da conta, então, se você quiser, ó, quem começou fui eu, né, se eu entro em alguma outra mesa mais alta, eu não começo, mano, se você tem interesse em comprar vitórias, não é fichas, mano, se você tem interesse em comprar vitória para subir tua porcentagem, só chamar no mesmo link aqui das fichas e das notas, tá bom, que a gente combina um precinho bacana lá, fechou, ele contratou aqui, mano, não quer dizer que a tua conta vai ficar com a mesma porcentagem da conta dele, né, é que como a conta dele tem poucas vitórias, poucas partidas, então é mais fácil, tá ligado, de subir bastante a porcentagem, ó, beleza, mano, essa bolinha vermelha tá ruim, vamos jogar aqui, ó, calma, bico, mano, tem que ser muito profissional agora, vamos jogar aqui, eu não quero pegar verde, eu quero que ela passe batido, beleza, suce, agora, o que que a gente pode aprontar aqui, mano, deixa eu ver, passa, então vamos catar essa daqui, ó, certo, calma, bico, mano, tô nervoso, cara, eu não gosto de jogar na conta dos outros, mano, ó, vou tentar travar aqui, só, não era isso, ó, já tô dando coisa errada, mano, não era isso que eu queria, eu queria, mano, jogar, eu vou tentar travar a branca na amarelinha dele, do cara ali, ó, que daí eu pego a vermelha, ó, isso, boa, bico, ó, tudo cálculo LED, mano, tudo, tudo aqui, ó, calma, vai dar certo, cara, agora a gente joga aqui, pã, vamos jogar bem na manha, ó, bolinha sobe, beleza, agora o catuazul, certo, seguindo, bem na manhazinha do gato, pã, tem gente caça verdinha, suavones, tá ligado, mano, ó, pã, e boinha na lagominha, no heavy problem, eu espero que, é, a verdinha é a última, beleza, mano, agora, o que que a gente faz, só jogamos aqui, suaves, tá ligado, ó, pã, vamos com esse efeito aqui, ó, que eu não quero que essa bolinha suba, vou até jogar aqui, ó, 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 ah, mano, se você fica trancado, bolinha, pã, eu ia dar um cascudo em você, cara, que você não tá nem vendo, bolinha, ó, toma, jogamos aqui, suavão, suavão, ó, mais um nível, caramba, Reinaldo, mano, ó, você deveria me pagar mais 500 milhões de reais, mano, só por tá subindo os teus níveis, subindo mais ainda as tuas porcentagens, tinha que mandar um valeu demais de 50 reais, tá ligado, beleza, agora, não sou eu que começo, mano, não sou eu que começo, vamos jogar em Xangai, certo, a outra partida era pra mim não começar, acabei começando, né, tem aqui, ó, a Katrine, Katrine S, mano, comecei de novo, cara, uu, velho, isso é ruim, não é ruim, mano, mas é que eu queria jogar na mesa mais alta, mas se eu comecei agora, próximo, provavelmente, ah, mano, na moral, pelo menos eu joguei nessa mesinha aqui, Xipan, ainda tô no lucro, tá ligado, galera, se você, presta atenção, mano, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo um linkzinho pra você se tornar membro do canal, tá bom, calma, calma, mano, é baratinho, certo, clica nesse linkzinho aqui, mano, que você vai ser direcionado pra uma playlist onde tá todos os vídeos de membros aqui do canal, tem vídeo ensinando efeito, tabela, planejamento de jogo, beleza, tem séries também, fechou, completinha lá pra vocês, então clica, mano, se você se interessar, você assina a aba de membros, tá bom, tem de 1,99, que é a aba que você tem tudo e pá, vai tá dando aquele apoiozinho moral pro Bico Gamer, tá ligado, e tem a aba de 7,99, que você vai ter os mesmos benefícios, mas você vai tá apoiando o canal com um cashzinho um pouquinho maior e vai tá fortalecendo, beleza, então é isso, link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, clica lá, fechou, bora lá, mano, ó, já tô retrospectivo, mano, se quiser comprar ficha, anota, põe o pé, mano, primeiro link na descrição, tá, mano, estou retrospectivo, essa mulher aqui, ó, teve mais sorte que todas as sortes, mano, por quê, pô, atacar a trunceira era minha, ih, Reinaldo, esqueço, mano, daqui pra frente é só pra trás, velho, ó, joga na mãe, ah, nossa, mano, esse Reinaldo é muito cagudo, mano, cara, você teve sorte que essa... Ah, sequência de quatro, ó, três partidas, três níveis, mano, Bico, você, mano, você é outra patilheira, mano, beleza, vamos lá, deixa eu ver, agora não sou eu que começo, né, lembrando isso, mano, vamos lá, cadê? Vamos jogar em Dubai, que agora a chance de não começar é muito grande, tá ligado? Vamos lá, mano, nível trinta e seis, eu comecei aqui, qual que era o nível trinta e alguma coisa, né, trinta e três, acho, lembrando aqui o... Dá nem pra saber o nome desse cara? Ah, mano, não é possível, não, por que que na minha conta eu não pego, mano, caraca, quatro partidas, quatro tacadas inicial é nossa, sequência de trezentos e quatorze, caramba, mano, do céu, Reinaldo, mano, começou, começou os cachorros, velho, fico sempre nervoso com isso, mano, ó, beleza, caiu uma bolinha suavones, Agora, o que que acontece, a gente vai ter que catar, mano, as bolinhas, acho que eu vou catar, mano, as bolinhas lisas, seria, né, mas só que tá ruinzinha, tá ligado? Eu acho que eu vou de listrada aqui, mano, vamos catar isso daqui de boa, ó, bem no cantinho ali, suavones, calma, tudo certo, essa bolinha não cai, velho, eu ia ficar retrospectivo. Ó, jogamos aqui agora, bem suavinho, que eu quero que ela tá marronzinha depois, certo, calma, tudo combinado, mano, tá tudo certo, ó, posso jogar aqui, ó, vou jogar nessa, se liga, marronzinha, verde, amarela, laranjada e preta. Bico, mano, se você conseguir fazer isso, eu digo que você é o mais profissional de todos, a verdade, mano, é que eu estou preocupado com aquela bolinha laranjadinha ali, mano, que eu não vou conseguir pegar ela do esquema certo, eu estou preocupado com esse bico aqui também, ó, ó. Hum, por que você acha que o nome do canal é Bico Gamer, mano? Por causa daquele biquinho ali. Ainda bem que eu aprendi lá, a Lisiones, ó, vamos tentar travar a branca aqui, beleza, mano, laranjadinha, pá, bolinha preta, pum. No Revitablation, mano, vamos jogar na mãe aqui, suavões, galera, deixa o likezão, mano, e deixa um comentário também, o que que vocês estão achando, mano, do Bico Gamer jogando nessas continhas nível baixo aqui, jogando nas contas nível baixo e jogando nas mesas nível baixo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bastante gente reclamava, Bico, você só joga em Berlim, Bico, você só joga nisso, só joga naquilo, ó, passou mais um nível, então deixem aqui nos comentários o que que vocês estão achando, beleza, e deixa o likezão. Fechou, então, sequência de 315, vamos, mano, agora não sou eu que começo, mano, não é possível, não é possível que eu vou começar mais uma partida, mano, vai. Agora, ó, a Palubabe, beleza, a Palubabe, beleza, mano, aí, agora a Pabulabe que começa o bagulho, mano, ah, Pabulabe, ah, mano, você vai dar essa tacada aí, mano, nem pá, mano, deixa a Pabulabe jogar aqui no bagulho, eu não vou nem pá, cara, deixa eu matar essa bolinha branca aqui pra não demorar tanto, deixa a Pabulabe se virar aqui, mano, se você é nível baixo aqui, ó, Boa, Pabulabe, é isso, mano, não mata, não mata, se você é nível baixo, mano, e alguém dá uma tacada inicial dessa daqui, mano, descarta a vez, deixa o cara, tá ligado, porque, mano, por que que o cara vai fazer uma coisa dessa? Mas agora, ó, mas agora, talvez, ó, as bolinhas listradas, mano, mano, estão boas, velho, vamos catar essa daqui, ó, pá, na manhãzinha do gato, certo, pá, mano, tem que conseguir, af, mano, grudei o bagulho, mano, de novo, vamos passar a vez, Ninguém mandou ela fazer coisa errada, ó, deixa eu ver, mano, vou só dar uma triscadinha aqui, só não posso ir de branca, né, não quero ir de branca, ó, pá, beleza, ai, deu só um coquinho ali, deixa, mano, deixa se virar, esqueça você querer fazer bonito, esqueça você querer começar e fechar a partida, Uma tacada inicial dessa daqui, mano, você tem que usar lá, tatica, tá ligado, mano, pequeno gafanhoto, calma, mais vale você perder 30 minutos na partida do que você ficar falido, pá, vai lá, pega uma água no bagulho, entendeu, pã, pega um rango, não sei que horas que você tá assistindo aqui, se for, né, você deve tá vindo de serviço, né, mano, pelo horário que o vídeo sai, se você tá assistindo na hora, na hora que o vídeo saiu, você tá vindo do Jobs, mano, tenho quase certeza, ó, beleza, aqui, ó, nossa, pô, mano, Reinaldo, você, mano, ó, você tá com sorte, passou 50 milhões de nível, estamos com uma sequência de não sei quanto, deixa eu ver, ó, beleza, mano, 9 milhões de fichas, ele tava com 5, né, vamos arriscar, vamos arriscar aqui, eu acho que agora é nós que começa, hein, eu acho, mano, vamos ver, Sanlin, beleza, nível 105 versus nível 38, ó, qual que é o meu, deixa eu ver, mano, eu vou ver quantas de porcentagem e de sequência de vitória está essa continha aqui, ó, pã, caiu uma bolinha, caiu, beleza, vamos ver aqui qual que é, nossa, 316, porcentagem de 96.5, é isso, vamos lá, mano, aqui, ó, eu vou arriscar, tá ligado, mano, ó, jogar um pouquinho forte, Ah, Bico, sério, mano, não, mano, beleza, sai daí, Sanlin, ó, o Sanlin, mano, ele já viu que nós somos profissionais, ó, cuidei tanto, eu cuidei tanto pra pegar a tacada inicial que quando eu peguei eu não comecei, eu não comecei, ó, quando eu peguei eu vou perder, mano, ah, Bico, na moral, mano, você é um fanfarrão, beleza, vai, mano, o jogo tá simples, ah, velho, na moral, mano, na moral, ó, essa bolinha vermelha dele pode ser que complique um pouquinho as situações, ele poderia pegar a laranjada agora, esquece a bolinha vermelha, mano, pega a bolinha roxa, tá ligado, a roxinha, pega a roxinha, sem efeito, sem nada, pega a roxinha, isso, sem efeito, mano, no heavy, esquece que existe efeito, não, 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 efeito pra trás, não, caramba, por favor, ah, mano, não acredito nisso, Bico, tava indo tão bem, Bico, porque eu arrisquei, né, mano, eu poderia ter jogado com mais cautela, mano, mas não, eu falei pra ele, aí nada, eu vou quebrar a sequência, olha, mano, o cara joga bem certinho, bem igual um cocô, mano, eu fico retrospectivo, ah, mano, então ficamos com a sequência de 316, tá bom, né, ganhamos 5 partidinhas aí, subimos 300 nível pro Reinaldo, perdi, mano, o cara quebrou na sequência de 316 vitórias, galera, esse foi o videozinho, eu espero que vocês tenham curtido, mano, vou tá deixando dois videozinhos aqui pra vocês, mano, o videozinho de cima é o vídeo anterior, assista, mano, que tá show de bola, beleza? O videozinho de baixo, se você quiser continuar se divertindo, assista também, que você não vai se arrepender, fechou? E na descrição aqui, tá o linkzinho pra você comprar ficha, comprar poupés, nota, beleza? E se tornar membro do canal caso você tenha interesse, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão, e até o próximo videozinho, ó, fui!